Olá, tudo bem? Pra você que não me conhece, eu me chamo Júnior Renda Direta. Isso mesmo. Aqui no meu TikTok, eu acabei de receber esse aviso. Chegue a R$ 80,00 por cada amigo convidado. Interessantíssimo isso. Agora, você que se cadastrar através desse link, desse código que está aparecendo no meu vídeo, você pode ter toda a certeza no mundo. Eu divido com você essa comissão, mas tem que ser agora. Tá ok? Então, como que você pode fazer isso? Basta você se registrar através desse código. No próximo passo, você vai lá no meu Instagram, me segue no meu Instagram, que eu vou colocar aqui o meu Instagram agora pra você, e você coloca o print que você se registrou através do meu código. E eu já faço a transferência imediata pra você da metade desse valor. Mas você precisa correr agora. Vai lá que eu fico te esperando. Corre! Olha aqui, ó. O TikTok, ele acabou de mostrar pra mim. Chegue a R$ 80,00. Apenas indicando os amigos no TikTok. Então, eu vou indicar a você, você vai se cadastrar no meu código, e é claro que eu vou dividir 50% desse valor aí. Tá ok? Tá aí, ó. Aqui, ó. Só vou convidar, ó. Tá ok? Olha quantas pessoas eu já convidei. E todas essas receberam, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Todas essas receberam os 50%. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que convidar. Você vai ter que... Você vai ter que... Você vai ter que colocar o meu código. Tá ok? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Tá bom? Beleza. Mas, Júnior, como é que é o meu código? É esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora. Então, vamos lá. O que você precisa fazer? Você precisa se inscrever no meu canal no YouTube. É isso aí, ó. Júnior Renda Direta Digital Influence. E você tem que vir aqui no meu Instagram. Tá? E você tem que vir no meu Instagram. Me segue. E você vai lá no meu direct. Fala pra mim. Júnior, eu já me cadastrei através do seu código. Você manda o print pra mim. Que a gente vai conversar pelo WhatsApp. E eu já vou te transferir a sua comissão. E você vai te transferir a sua comissão. Eu já vou te dar para mim. E você vai te dar para mim. Tchau. E você vai estar aqui. Obrigado.